Laís, já faz um pouco mais de dois anos que te conheci. Foi num momento que eu nem imaginava, e com certeza desses dois anos pra cá, aprendi o que é querer passar o resto da minha vida com alguém. Você completou minha vida, e todos os dias agradeço a Deus por isso. Enfim, hoje é nosso dia, um momento tão esperado e sonhado para nós dois. Esse dia é para ser eternizado nos nossos corações. Você representa minha vida. Te amo por toda a eternidade. 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 Renan, quem diria que já fazem dois anos que a gente se conhece Um pouco mais de dois anos agora Quem diria que aquele dia na praia Acho que a gente só queria ali se divertir, aproveitar o carnaval Esquecer um pouco dos estresses da vida E quem imaginar que eu ia te olhar, que ia me apaixonar Falar esse que eu quero me relacionar, que eu quero namorar Depois desse dia do carnaval, todos os finais de semana a gente se via A gente se amava, se encontrava, se namorava E o que eu desejo pra família linda que a gente vai construir com certeza Se Deus quiser, que a gente continue se amando Porque desde o primeiro dia eu me encantei por você Tenho certeza que você é o homem da minha vida O príncipe da minha vida E eu te amo muito E pra sempre vou te amar Obrigada por tudo Obrigada por estar vivendo esse momento mágico comigo Tchau, amor 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 Tchau, amor